Vamos lá falar sobre Sniper Elite 5 porque agora engrenou de vez o negócio. A Rebellion começou a soltar bastante conteúdo aí a respeito do Sniper Elite 5 e além disso teve vazamento novo, hype tá lá em cima, enfim, a gente tem muito o que falar sobre isso aqui, então vamos lá. Ok, beleza, guerreiros, eu sou o William Roth e hoje eu vou falar com vocês aqui sobre Sniper Elite 5. Como eu disse, a Rebellion decidiu aí acelerar o marketing do game e tá soltando bastante informação. Eu postei ontem um vídeo aqui, um vídeo chinês que vazou e é um vídeo super interessante porque a gente pode ver aí os detalhes das novas mecânicas de gameplay. Isso era uma coisa que a comunidade tava muito ansiosa pra ver, tava pedindo bastante pra ver gameplay e tudo mais. A Rebellion já tinha soltado outros conteúdos falando sobre o game e tal, mas o pessoal queria ver gameplay mesmo, né? Aí eu vou aproveitar também pra poder passar ele aqui e fazer algumas análises a respeito, algumas considerações, né? Algumas observações no caso. Se você não viu ainda esse vídeo que eu tô falando, eu postei ele ontem e contém essa gameplay vazada. Então, recomendo muito que vocês vejam. Se for o caso, vocês até pausam esse aqui e dão uma olhada no outro que é bem curtinho só pra poder ter uma ideia do trailer inteiro. Beleza? Então, senhores, vamos dar uma olhada aqui nessa gameplay vazada porque eu tenho muita coisa a falar sobre ela, né? Vamos soltar aqui. Vamos lá. Primeiro de tudo, a gente tem aqui essa cutscene. Nosso avião cai aqui no meio dessa área de floresta. Provavelmente é o início de alguma missão. Não sei se é o início do jogo em si, mas muito provavelmente o início de alguma missão. Eu vi muita gente reclamando desses gráficos aqui. E assim, pessoal, vamos deixar uma coisa clara aqui. Eu não sei se vocês prestaram atenção na thumb e no título do vídeo, mas eu deixei muito claro que essa gameplay é um vazamento, ok? É um vídeo chinês que começou a rolar aí ontem na net e tal. Estava todo mundo comentando e eu decidi postar aqui no canal. É um trailer teaser e ainda está em baixa qualidade. Como é que vocês querem analisar gráfico com base num vazamento e ainda em baixa qualidade? Não tem como, na verdade? É impossível. Então, vamos ficar esperto nisso aí. Passando aqui, a gente pode dar uma conferida no uniforme. Achei bem padrão esse uniforme. Me lembra bastante Splinter Cell. Eu não preciso nem dizer que isso me agrada muito. Outra coisa bem interessante aqui é a questão da movimentação. Vamos falar um pouco sobre ela. Ela parece mais fluida. O balanço do personagem parece mais natural. Dá uma olhada na diferença. Se a gente comparar aqui, por exemplo, tanto correndo quanto agachado, com certeza está bem melhor. Uma movimentação bem mais realista. Inclusive, eu fico bem feliz que eles tenham aprimorado isso. Porque, para mim, era um dos pontos baixos dessa franquia há bastante tempo. Desde o V2, que eu já venho reclamando da questão da movimentação, que é meio robótica e tal. E veio melhorando a cada título. E, para mim, agora parece que chega sim no ápice. O HUD aqui me parece mais amigável também. Parece mais interessante. Eu não tenho como analisar profundamente essa questão do HUD. Porque, como vocês sabem, eu sempre retiro o HUD dos jogos que eu jogo. Então, fica meio complicado eu fazer uma comparação aqui. Mas, me parece sim que ele está melhor com os ícones redesenhados e tudo mais. Está uma coisa mais moderna, mais condizente com o que a gente tem hoje nos jogos. Eu ainda acho o minimapa uma coisa totalmente dispensável. Eu poderia colocar uma bússola ali em cima e tal e, sabe, retirar totalmente o minimapa. Mas o pessoal ainda continua insistindo nisso. Enfim. Aqui a gente vê um ataque corpo a corpo, né? Sem sangue. Estranho. Mas, talvez, seja uma característica desse teaser especificamente. É bom lembrar. Porque esse teaser foi divulgado na China. Então, deve ter uma questão de censura. E a gente sabe como é que funciona as paradas por lá, né? Inclusive, no final, tem um disparo aqui que ele é cortado. Exatamente ali naquele ponto do X-Ray. Sabe a X-Ray que o Khan, que mostra ali o projétil entrando, fazendo aquele estrago dentro do NPC. Ele também é cortado, exatamente nesse momento. E, sem falar que esse trailer aqui, ele é cortado em vários momentos. Tem uma edição bem frenética, assim e tal. Em momentos que nem fazem até muito sentido haver um corte. Então, nitidamente, rolou uma censura aí, né? Mas, de qualquer forma, fiquem tranquilos. Porque, sim, esse jogo vai ter bastante gore. E, inclusive, deve ser um dos pontos altos desse jogo, né? Aqui tem um ataque com a Handgun. Provavelmente, é uma HDM com supressor. Se essa parte realmente for no início, isso quer dizer que a gente não vai começar com a Wellrod. Que é uma coisa muito boa, né? Porque a HDM é bem mais efetiva. E eu imagino que seja, inclusive. Porque, durante toda a campanha publicitária, o protagonista, ele não tem usado a Wellrod, né? Não tem aparecido com ela. Então, eu acho que, de repente, tá na hora de aposentar essa aí e passar pra uma outra. Tem até essa questão dessa pegada mais Splinter Cell também. Então, acho que mudar o armamento tá de bom tom. Mas, já deu pra gente ver como é que vai funcionar a gameplay do jogo. Isso é que é importante, né? Isso que o pessoal queria ver e tá aí. Eu gostei bastante do que eu vi nessa gameplay. Acho que a Rebellion acertou em cheio em manter todos os elementos que já estavam certos nos outros jogos. Sem querer reinventar a roda, sabe? Então, assim, mantém o que já tá funcionando e foca só em aprimorar as coisas que tinham que ser aprimoradas, né? Os pontos mais baixos, como é o caso da personalização de armas, por exemplo. E a própria movimentação que eu citei agora há pouco. Mas, além desse vazamento, a gente teve também novas informações aí agora oficiais, né? Divulgadas pela própria Rebellion. Eu já trouxe vídeo aqui sobre o Spray Style, sobre a própria personalização de armas. Mas eles trouxeram mais informações ainda. Trouxeram informações sobre o multiplayer. Então, aguarda aí que eu vou fazer um vídeo específico sobre isso, dedicado, pra poder não misturar com o assunto desse vídeo aqui específico. Vai ter vídeo também sobre as novas informações, sobre as armas. Eles soltaram muita, mas muita informação. E eu acho válido fazer um vídeo dedicado a isso também. Os desenvolvedores, eles estão realmente dedicados pra entregar a melhor experiência possível. Isso é ótimo, né? E quem ganha muito com isso somos nós mesmo, como consumidores. Porque a gente fica com aquela impressão de ter pago por algo que realmente vale a pena. Os caras, de fato, parecem empenhados em trazer uma experiência definitiva. Uma coisa bem interessante que eu tenho observado nos grupos, nos fóruns, enfim, tudo mais, é que muita gente tem dito que quer comprar o jogo. Isso é bem curioso, porque Sniper Elite, como vocês sabem, ele vai estar disponível no Game Pass. No dia do lançamento, então, teoricamente, ninguém precisaria comprar o jogo. Bastava jogar por lá, já que ia sair bem mais barato, né? Pelo Game Pass, mais conveniente, digamos assim. Mas os guerreiros, eles querem mídia física. Eles querem ter o jogo, né? E jogar por tempo indeterminado. E eu acho bem bacana esse movimento. Mostra que a Rebellion construiu uma excelente imagem ao longo do tempo. Naturalmente, eu também vou comprar minha mídia física. Aliás, eu espero receber da Rebellion, né? Eles mandarem o jogo aí, mas eu não tenho certeza se vão mandar. De qualquer forma, mesmo que não enviem, eu vou comprar minha mídia física para poder deixar a minha coleção atualizada. Inclusive, postei hoje essa imagem aí da minha coleção. Eu não tenho o Zombie Army, antes que alguém pergunte aí, né? Sobre eles. Mas eu tenho todos eles em versão digital. Só lembrando que Sniper Elite 5 chega no próximo dia 26 de maio para todas as plataformas. menos switches, no caso, né? O jogo vai ter crossplay e vai estar no Game Pass, como eu já comentei. Comentem aí embaixo se vocês também estão ansiosos aí no hype pela chegada desse jogo. Eu estou, olha assim, no topo, velho. Siga-me aí nas redes sociais para poder conferir mais conteúdo sobre Sniper Elite. Se você quiser ajudar ainda mais com esse projeto e ganhar vários benefícios por aqui, enfim, então torne-se um membro, beleza? Clica aqui embaixo no botão Seja Membro e faça parte da nossa tropa. Forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima. Tchau. Tchau.